Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, da Vejinha, hoje com muito prazer que eu estou recebendo o arquiteto Fernando Forte, que é do escritório FGMF, um escritório que tem trabalhado muito, apesar aí da crise brasileira, assim, não há crise para o FGMF, e um dos temas dos sonhos aqui desse podcast, além de a gente deixar um pouquinho o Baixo Astral de lado e tentar pensar em como São Paulo poderia ser uma cidade melhor, há um papel grande da arquitetura nesses sonhos, né? Aliás, a arquitetura que já teve aí muito poder e muita influência no Brasil, e essa influência passou aí por algumas décadas também de Baixo Astral, mas que acho que está voltando agora, tomara que com força. Olá, Fernando, bem-vindo. Obrigado, Raul, prazer estar aqui com você, obrigado pra Vejinha também, muito legal a iniciativa, a coluna São Paulo Sonha, né? Olhando pra frente, e chega de choramingar tanto pelo passado, mas analisar e ver o que a gente pode fazer de melhor. Claro, eu publiquei há pouco, na coluna São Paulo Sonha, na Vejinha, um projeto de vocês pra mudar o memorial da América Latina, que é a Estação Barra Funda. Queria que você falasse um pouco desse projeto e também sonhos que rolam lá no escritório? Assim, se vocês tivessem, sei lá, o ouvido do governador, o ouvido do prefeito, que coisas que vocês discutem lá pra melhorar a cidade? Ah, são muitos sonhos, né? A gente tem, recentemente a gente montou um FGMF Lab, que a gente chama, o Lourenço tá capitaneando isso, pra fazer projetos sem cliente, projetos sem prazo, pra gente poder pirar, errar, fazer coisas diferentes. O primeiro projeto, é uma proposta de reforma da nossa rua, a rua onde tá o nosso escritório, que é uma ruazinha, chama Aure Flama, de uma quadra só, como fazer ela ficar mais agradável e tal. Então, é uma proposta que a gente tá fazendo junto com os alunos da Belas Artes, então a gente gosta de ficar dando uma pirada de vez em quando, além de fazer os projetos comissionados, assim, né? Pagos, que a gente precisa também receber dinheiro e não ficar só suindo lá. Tem que pagar os boletos. Tem que pagar, tem que pagar a equipe e tal. Mas esse projeto da Estação Barra Funda, que juntava um pouco com o memorial ali, que são separados atualmente, o que me parece muito bizarro, né? Afinal, a gente tem lá o Memorial da América Latina, que além dos museus e da série de instrumentos públicos que contém, é um parque. É um parque de concreto, mas é um parque e é enorme. Equipamento público. Equipamento público. E você tem lá a saída da Estação Barra Funda do metrô, que aliás, você saiu recentemente e confirmei isso, e você sai numa calçada de dois metros ou três metros de largura ali, do lado de uma grade verde, e que você olha lá um pátio de concreto com prédios importantes do Niemeyer à distância. Quer dizer, por que você não deságua nessa praça aí? Se as pessoas vão depredar as coisas? Se você não depreda no Ibirapuera, por que vão depredar ali? Quer dizer, é um negócio completamente incompatível com qualquer bom senso. É só pegar uma planta e olhar, assim, né? E passam 500 mil pessoas por dia na Estação Barra Funda do metrô, né? Era um terminal intermodal super importante da cidade. E é completamente separado do equipamento urbano, que por sua vez é subutilizado, sabidamente. Então, parece um contrassenso de todos os lados. Há interesse do complexo de trazer gente, há interesse das pessoas de passarem pelas ruas de uma forma mais convidativa. Isso não acontece. Nesse projeto também a ideia era realmente criar uma coisa mais de comércio, mais que atraísse público pra lá e também funcionasse como uma ponte entre os dois lados, né? Que é... A estação até consegue você passar de um lado pro outro, mas você passa lá no meio do pessoal embarcando nos ônibus ou comprando bilhetes. Não é uma travessia que você pensa em fazer. Seria com rampas essa ligação? Seria com rampas, sim. Com rampas que na nossa proposta desaguavam dentro do memorial, porque é uma coisa só. Eu não teria a calçada. A calçada é aquela praça do memorial, que tem 300 metros de largura em certos lugares, né? Então, quer dizer, juntar um lado ao outro, que é também uma preocupação no nosso escritório, assim. Eu acho que falando dessa região toda, assim, macro, além do Minhocão, que é uma cicatriz na cidade, mas é permeável, embora, puta, numa área degradada, com violência, ou com... Você passa com medo e tal, aquela coisa, você tem uma hora que você bate na linha férrea e aí você não passa mais e tem pouquíssimas passagens. As transposições são ali, por exemplo, ao lado do Memorial da América Latina, por exemplo, e, sei lá, na própria estação barra funda do metrô, mas você nunca pensou em entrar lá, vai passar pro outro lado a pé, né? Então... É um obstáculo. É um obstáculo e não um convite pra você ir pro outro lado. E outras ligações podiam acontecer em vários lugares, a barra funda ligando ali o Bom Retiro e vários locais, talvez por baixo da estação de metrô, que seria mais fácil, a desculpa, a estação de metrô, por baixo da linha férrea, pra tentar ligar esses tecidos urbanos, né? Então, eu acho que a gente tem uma questão aí, e é uma questão histórica, né? Os bairros foram sendo desenvolvidos essa parte por conta da linha férrea, que tinha a ver com café e alguma coisa pré-29 e tal, mas eu realmente não sei dizer a importância das linhas férreas agora, eu acho que existem, existem a importância, mas é possível a gente transpôs isso de alguma maneira, né? Tem exemplos no mundo e mesmo no Brasil disso, né? Acho que no Paraná, lembro que cidade fez, enterrou 3 quilômetros da linha férrea e juntou um lado, acho que foi Maringá, alguma coisa assim. Então, é possível, né? Então, o que a gente queria ver pra São Paulo realmente são mais projetos, projetos sérios, detalhados, pensando não só assim na arquitetura ou só num determinado problema, mas projetos mais holísticos, assim, que juntassem várias áreas, que fossem bem-vindos pela população. Sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? Vamos tirar o minhocão? Ah, puta, o que você faz com os carros? Só tirar o minhocão resolve? Não. Mas só botar um parque em cima do minhocão também não resolve. Só botar um projeto complexo e talvez até uma operação urbana aliada a um negócio desse tipo, pra você poder conseguir controlar como funciona e de onde vem esses recursos, né? E até, de certa forma, controlar a especulação imobiliária que vem a reboque, como aconteceu em outros lugares do mundo. Mas acho que falta projeto e projeto que permeie gestões, né? Não projetos assim, puta, preciso fazer em um ano porque depois vai mudar a prefeitura ou vai mudar o governo. Tudo fica meio perneta, acaba sumindo, né? Não tem continuidade, né? É, Nova Luz, puta, tantos projetos. Caçaram-se milhões que os projetos não são executados. Arco GT. Arco GT. Acho que a lista é longa, assim, para pensar. O bairro novo da Marta tem vários. Mais um, é. E eu acho, assim, puta, a gente precisa de projetos, mas não só projetos, precisa de um comprometimento da prefeitura e da prefeitura seguinte com pegar um projeto e levar, continuar levando ele a cabo, né? Terminar, não largar no meio, ou não, tipo, abandonar e não pagar as pessoas que estavam trabalhando, sabe? As coisas assim que são muito malucas, né? Por que fazer projeto ficou, perdeu status nas últimas décadas? Parece que é quase, olha, vamos fazer sem projeto, porque vão ver esses arquitetos, vão atrasar tudo, vão ver cheios de ideias. Por que, de alguma maneira, parece que, assim, políticos, aliás, da esquerda à direita, é uma das poucas coisas que une agora esses grupos aí, tão polarizados, assim, não queremos saber de arquitetos. Vamos fazer na raça. Eu acho muito maluco, né? Não tem nenhum time de futebol que não entra em campo sem uma tática, um plano. Vamos tocar essa cidade ou esse país na raça, sem um planejamento, né? Eu acho que é um problema da sociedade brasileira inteira, na verdade, assim, a gente... Não é só arquitetura que é vítima. Não é só arquitetura, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é a questão planejar, né? Projetar no sentido de pensar o futuro, planejar, seja financeiramente, o que é que seja, é uma coisa que o brasileiro tem pouco. Eu acho que tem melhorado, mas acho que a gente teve aí o seu maior baixo astral, talvez nos anos 70, 80, né? Como a gente estava falando. Mas talvez por conta da hiperinflação, dessa coisa de não conseguir prever o que vai acontecer ali um ano depois, quanto vale o dinheiro, quanto você vai estar ganhando, essa insegurança. Eu não sei, isso é um chutão, tá? Coisas que a gente discute no escritório. Mas a gente sente muito aquilo que você até começou a falar, a importância brasileira que vinha aí na década de 30, 40, 50 e 60, especialmente, comecinho dos 70, na arquitetura, e que era sentido em várias áreas, né? Pô, o cinema novo, ou a música. A música, então, pô, né? Pra usar grandes exemplos, assim, mas um monte deles, meio que acabaram com a ditadura, acho que por várias razões. Não só culpa da ditadura, acho que a polarização, acho que um pouco de lavar as mãos de muita gente que era muito competente e talentosa. E aí, a coisa da arquitetura foi perder o arquiteto, né? Não só o arquiteto, mas, assim, a noção... Perdeu esse status. O arquiteto perdeu o status, mas a noção da importância da arquitetura pra sociedade sumiu, né? Então, no final dos anos 80, você pergunta pra alguém, quem que é um arquiteto? A pessoa falava, ah, tem o Niemeyer, porque, pô, Niemeyer é um, né? Que nem o Silvio Santos. É um presente. É, uma entidade. Ou falava de algum decorador da moda na época, entendeu? E não, realmente, arquitetos que estavam fazendo coisas. Então, acho que essa polarização levou um pouco ao lado uma coisa, assim, de... A gente sempre teve grandes arquitetos, né? Que faziam obras. O Paulo Mendes da Rocha é um Pritzker vivo, um entre muitos, mas passaram a fazer menos obras. Obras de altíssima qualidade, mas num volume pequeno, né? Só que foi uma época de um boom imobiliário enorme, né? Em São Paulo, assim, um crescimento populacional muito grande. Então, a gente tem bairros inteiros que não têm obras de grandes arquitetos, como, sei lá, Moema, por exemplo, que é um bairro super caro, bacana, no sentido urbano, mas que os prédios não chegam aos pés dos prédios de Genópolis, por exemplo, que são, sei lá, de 30 anos antes, né? Digo assim, não só como a questão do tecido urbano, mas a experimentação, da visual do prédio, da relação do prédio com a cidade e assim por diante. Então, é uma grande pena pra cidade, né? A questão do afastamento do arquiteto mais autoral do mercado imobiliário foi muito prejudicial pra classe dos arquitetos, que passaram cada vez a ganhar menos, né? Como pra cidade, pras pessoas e tal. Mas tem mudado, isso tem melhorado, eu acho que sou um otimista. Você faz parte justamente de um grupo, eu ainda acho que pequeno pro tamanho da cidade, mas um grupo de escritórios de arquitetura de qualidade e premiados que trabalham pro mercado imobiliário. E ainda é comum se ouvir em faculdades de arquitetura ou até entre arquitetos maduros uma espécie de quase desprezo a arquitetura pro mercado imobiliário ou até essa ideia não quero prédio aqui, ou São Paulo não precisa mais de prédio, que até assim, nos bairros aí mais informados, cultos, engajados, essa visão de que não, esse terreno tem que virar uma praça, esse terreno tem que virar um parque. Como você se defende dessa crítica? Ou seja, porque o arquiteto tem que trabalhar, tem que fazer prédio, imagino que tem a gente precisando morar nesses prédios, senão não seriam construídos, mas aí um ataque bastante virulento a essa produção. Sim, acho que sempre houve, né? Acho que isso na verdade é o reflexo do que a gente tava falando mesmo, né? Essa coisa do arquiteto mais da FAO e tal, se afastar mais, sempre fez uma coisa ou outra, depois o Paulo de São Paulo Mendes tem alguns prédios e tal, mas no geral se afastou do mercado imobiliário e deu, acho que a abertura para arquitetos talvez menos competentes ou menos fortes no ponto de vista de impor uma arquitetura de mais qualidade e passou a ser visto como se eu vou fazer prédio eu vou ser um cara do mal e tal. Por outro lado, quando a gente estava estudando na FAO aí no meio dos anos 90, o tempo todo era, se falava de um saudosismo dos bons tempos dos anos 60, assim, sabe? Então, pô, a gente ainda veio de saudosismo, né? Mas assim, acho que nos últimos 10 anos a coisa mudou muito, sabe? Talvez que a gente tenha saído da FAO, a gente nem fazia prédios e tal, a gente fazia mais casas e tal, as coisas, até hoje a gente faz de tudo, né? De sofá até plano urbano, assim, que é a intenção do escritório, mas teve uma mudança de 10 anos para cá, pelo menos, eu acho, do mercado imobiliário, talvez liderado um pouco pela Ideas Árvores, incorporadora, mas outras seguiram esse exemplo e também esses altos e baixos do mercado vem fazendo com que os incorporadores falem, poxa, vou fazer uma arquitetura mais autoral, vou fazer um projeto melhor, vou fazer um projeto mais pensado. Então, tem uma abertura para os arquitetos fazerem projetos bons hoje que não existiam nos anos 80 e 90. Então, eu acho que essa coisa do ataque, do tipo, ah, você vai fazer um projeto no mercado, então você é um capitalista maldito. Não, primeiro eu sou mal pago, segundo, infelizmente a gente ganha algo em torno de 10% que ganha o corretor imobiliário, então mais ou menos, você tem uma ideia, por causa de um ano fazendo um projeto, você ganha 0,5% da VGV, enquanto o corretor ganha 5% do valor de venda, pelo menos, então é realmente uma diferença brutal. Mas, eu acho que eles estão diminuindo, porque muitos bons arquitetos têm feito prédios por São Paulo, talvez não os grandes prédios, aqueles conjuntos de prédios que a gente é um pouco contra, mas assim, exemplos individuais, na Vila Madalena tem vários prédios de grandes arquitetos, na Rebouças, agora vai ser um projeto bacana também, a gente está fazendo trabalhos lá, por ali também, mas os arquitetos autorais, estão partindo para esse mercado agora, estão sendo buscados pelo mercado, o que é uma coisa interessante, porque é uma faca de dois gumes, o que é muito legal, é muito legal ter esses arquitetos fazendo projetos bons, como Nietzsche, Artex, Álvaro Pontoni, Andrade Moritim, ou tantos outros, o Isai, Kogan, enfim, tantos caras legais fazendo prédios, é muito bom para a cidade, os prédios são marcos, acho que teve até uma capa de uma vejinha que era isso, colírios urbanos, colírios urbanos, acho que tinha totalmente razão, as pessoas ficam empolgadas, e olham aquilo e falam, pô, eu quero um projeto melhor, não quero mais aquele carimbo que você fazia antes, a linha de montagem, palazzo, não sei o que, meson renois, meson não sei o que, então, ninguém consegue pronunciar, sempre que ele vê chame, é tipo um horror, então, ter esses projetos, acho que é uma coisa muito boa, então a tendência da crítica, assim, da academia contra você fazer prédios, está caindo, e tem que cair, porque no resto do mundo é o oposto que acontece, os grandes escritórios, escritórios autorais, fazem projetos legais. Alvaro Cisa faz prédio de luxo em Nova York, pois é, então não tem porquê não, tantos casos, o Reins do Piano fez quantos prédios interessantíssimos por aí, todo mundo, então é uma coisa um pouco tola essa, e que eu acho que esses profissionais, mais autorais, mais ligados à academia, fazendo exemplos interessantes, o Ângelo Butti, por exemplo, que é um grande arquiteto, está fazendo um prédio na Rebouças, fez agora outros dois prédios, e fez lá um prédio, um prédio na Suíça, sabe, então, acho que a gente tem ótimos exemplos, o Isai fazendo prédio em Mônaco, em Nova York, em Manhattan, e fazendo prédio aqui em São Paulo também, então a gente tem isso, vindo ao contrário, mas se eu falei faca de dois gumes, porque se por um lado é bom, para a cidade, para os arquitetos, para a classe, e para as pessoas em geral, por outro lado, a gente começa a sentir muito, realmente, a pressão do mercado imobiliário, então acontece bastante, quando a gente chama, a gente olha, a gente queria que vocês fizessem esse prédio aqui, a gente olha, que legal, onde que é? Olha, não, esse aqui é num cartal, sei lá, Alameda Santos, você fala, pô, que legal fazer um prédio na Alameda Santos, daí ele, não, mas assim, mas eu tenho um projeto aqui, já queria que você desse uma arrumada na fachada, na verdade, você fala, pô, mas esse assina o prédio, eu não quero assinar o prédio, eu quero fazer o prédio de dentro para fora, eu quero fazer o prédio que eu acredite e tal, então essa hora que você tem que... Botar um colorido na fachada. eu gostei tanto do que você fez, você não queria pegar e usar aquele material, aquele material de menos, então eu acho que acontece essa pressão, e a gente tem que aprender a falar não, né, então a gente tem falado bastante não, falado, olha, eu não aceito assim, eu aceito fazer inteiro do começo, tem até uma cláusula que eu posso pular fora, eu gosto de tomar um rumo que a gente não acredita, então eu acho que as pessoas que talvez critiquem os arquitetos que estão indo para o mercado, tem que ter essa postura, de saber falar não, de saber que dá para você sair do mesmo caminho, defender a qualidade, porque é aí que a gente defende a arquitetura, a maior parte da cidade é feita pelo mercado privado, então não adianta você falar, virar as costas do mercado privado, deixar ser uma porcaria, ficar falando mal, não faz sentido, e não volta a ninguém. Só fazer obra pública, que é uma porcentagem minúscula, minúscula, e atualmente então minúscula mesmo, já foi maior, mais importante, mas eu acho assim que com esses exemplos, com a pessoa sabendo ter uma postura correta, em relação a faca de dois gumes, o mercado vai aprendendo também, ele não faz com você, faz com o outro, não vende bem, aí procura um outro arquiteto mais autoral, e a coisa vai, e acho que também a gente tem sentido uma mudança de postura das pessoas, um conhecimento maior sobre a arquitetura, uma busca maior sobre a arquitetura, eu acho que isso deriva da uma grande difusão de conhecimento, de redes sociais, Instagram, então o pessoal segue as contas, fica exposto a bons exemplos, não só bons exemplos, mas mais bons exemplos do que tinha antes, as pessoas viajam muito mais, então conhecem outros lugares, até acho que aquela ideia toda de fazer o minhocão, vem muito por causa do High Line, porque as pessoas frequentam o High Line, e falam, pô, é possível, um amigo meu super assim, de carro blindado, não sei o que, foi viajar com o meu sócio, eles passaram por Copenhagen, quando chegou em Copenhagen, ele falou, aquele é alugar um carro, o meu sócio falou, não, jeito nenhum, aqui no Copenhagen a gente vai de bicicleta, é demais, ele, ah não, mas bicicleta, você tá louco, ele falou, vai por mim, eu conheço a cidade, pega a bicicleta, dois dias depois, ele falou, pô, maravilhoso ficar andando de bicicleta assim, né, por que São Paulo não é assim, sabe, então o cara aprendeu, Por que São Paulo não é assim, Fernando? Por que São Paulo não é assim, não sei, porque a gente cresceu em, cresceu assim, em milhões e milhões e milhões de pessoas, um espaço muito curto de tempo, e a gente não ouviu uns caras, tipo Saturnino de Brito, que iria fazer grandes parques ao longo do Tietê, né, que cidade incrível a gente teria, se não tivéssemos tomado decisões erradas, muito baseada aí na especulação imobiliária, né, ao conceito rodoviarista e coisas do gênero, mas também não adianta ficar charamingando por causa disso, né, o que a gente vai fazer daqui em diante? Acho que esperanças a gente tem, tem rodociclofaixas, tem os patinetes, as bicicletas elétricas, que são incríveis, é uma solução para um problema urbano tão inimaginável 20 anos atrás, né, e tão incrível, assim, o Uber, o compartilhamento de carros, e a reboque do Uber 99, todas aquelas coisas de, que facilitam, embaratearam muito esse tipo de transporte, você vê mesmo na cultura, né, quando eu era criança, assim, você sonhava em ter 18 anos para conseguir um carro, para levar uma garota para sair, sabe, não tem mais isso, as pessoas de 18 anos não estão tão interessadas em tirar a carteira de motorista mais, não tem o sonho do carro, eu tô conversando com um monte de gente super jovem, assim, e eles, pô, não, carro, não, eu vou de Uber, não, se for sair com alguém, eu vou de Uber, porque eu vou beber, então eu não vou poder voltar de carro, né, que era uma coisa contrária, uma consciência diferente, uma consciência diferente, então, né, que é uma coisa da sociedade, que não tem nada a ver com o governo, é uma coisa, as pessoas mudaram, antes você pensava, precisava de um carro, pelo menos sair com uma garota e ir para um motel depois, hoje em dia não, você sabe de Uber, depois, agora tá pra minha casa, pra casa dela, porque as famílias são muito menos caretas, então é uma mudança de comportamento profunda, assim, que leva a essas questões, então eu acho que, nos últimos 10 anos, a gente tem melhorado esse conceito, tem o plano diretor, também ajuda, eu acho, minimiza vagas, privilegia o transporte público, deixa construir mais as unidades menores, faz o uso misto, que era proibido antes, que era uma maluquice ser proibido, uma coisa muito idiota, a gente teve grandes exemplos, como na Paulista, lá, do Libesquim, o Conjunto Nacional, é um uso misto ótimo, Durante muito tempo, é impossível colocar lojas num prédio residencial, ou mesmo corporativo, que é uma coisa completamente idiota, então, putz, vou ter que pegar o carro, pé na padaria, sabe, assim, uma coisa maluca, então eu acho que... Muitos bairros de São Paulo ainda tem que se pegar carro pra ir na padaria. Sem dúvida, e aí você cria muros sem fim, e espaços públicos, que não são bem espaços, são passagens meio tétricas, né, eu acho que, por exemplo, um ótimo exemplo é o, vou passar um exemplo antigo ainda, é o Portal do Morumbi, aquele conjunto de prédios, e nem discuta a qualidade dos prédios, que até é razoável e tal, por dentro, mas é um negócio enorme, e você já andou em volta, é um negócio de carro, né, porque a peça não tem coragem, é um muro que serpenteia lá, uns 700 metros, numa ladeira, se você encontrar alguém na rua, você fica morrendo de medo, é escuro, não tem luz pública direito, quer dizer, é o não espaço, né, ninguém vai andar pela... cidadela medieval, né, só faltaram os crocodilos ali, exatamente, os crocodilos de um lado, os invasores do outro, os atiradores de elite, arco e flecha, as seteiras nos muros, então eu acho assim que, que esse tipo de situação não dá, né, mesmo dentro do Portal do Morumbi, você fala, vou sair daqui, vou comprar um pão, vou ter que pegar um carro, eu namorei uma menina na época da faculdade, lá nos anos 90, que morava ali perto, pô, aquele locador era carro, queria ir na... pegar pão era carro, queria ir na lanchonete era carro, era um... preguiça. Preguiça, então acho que, essa ideia de fazer os usos mistos, né, deixar os bairros mais com acesso, privilegiando calçada, questão de doação de calçada obrigatória, então as calçadas ficarem com 5 metros, é o mínimo que se espera, se conseguir andar, calçada bem cuidada, direito, as lojas no térreo, ter comércio, escritório, junto com residencial também, acho que é bacana, obrigatório ter as paradas de bicicleta, né, os bicicletários, isso tudo vai juntando e vai criando uma rede nova de movimentação na cidade, que era o nosso grande problema, e aliado a uma arquitetura propositiva, interessante, nacional, e alinhada, assim, com as questões contemporâneas, me fazem ter muita esperança no futuro. A tua mensagem é bastante otimista, e acho que, assim, a mudança na cultura, a mudança na mobilidade, a mudança do trabalho, né, as pessoas têm horários mais elásticos, saem em horários bem diversos, trabalham de casa, trabalham de casa, e ficam em casa em horários muito diferentes dos nossos pais e avós, ou seja, a tua mensagem é muito otimista no urbanismo, ou seja, tudo isso daí vai ter um impacto, né, pela tua comparação da entender que o conjunto nacional na paulista, ele é mais atual, apesar de ser um sexagenário, ele é mais atual que os prédios do Morumbi, ou da Vila Nova Conceição, ou de Moema, né, ou seja, com certeza, essa é uma ótima transformação. A minha, eu queria te fazer uma provocação, e a arquitetura nisso? Ou seja, você falou dos jovens, o jovem gosta de patinete, bicicleta, Uber, ele quer uma cidade de usumisto, ele gosta da Vila Madalena, do Pacho Augusta, de Santa Cecília. A arquitetura está entrando nesse cardápio, você acha que os mais jovens vão valorizar mais a arquitetura, ou ainda falta que esse conhecimento arquitetônico, ou essa exigência, esse critério se difunda também? Eu acho que ainda falta bastante, falta muito conhecimento, mas acho que esse conhecimento já é muito maior do que os jovens de uma ou duas gerações atrás, vamos dizer, minha geração, uma para trás. Eu acho que tem um, como eles viajam muito, ficam ligados na internet o tempo inteiro, tem muita influência, elas querem coisas mais interessantes. Eu não sei se a clareza da tipo, se a gente não tem grade é melhor, se não tem muro é melhor, se tem loja, não sei se essa clareza do projeto é grande, mas eu acho que é um pessoal muito mais consciente, sim. Eu acho que, Baixa Augusta, para a gente dar um exemplo, começam a aparecer lojas, as pessoas querem ocupar as calçadas, põem mesa na calçada, usam o espaço público como acontece lá em Paris desde sempre, e não acontecia aqui em São Paulo, praticamente. Essa volta às galerias abandonadas do centro, com a galeria Metrópole, por exemplo, com as bares embaixo, em cima, aquela coisa toda. então eu acho que a gente tem esperança aí, mas ainda falta, e acho que falta também o posicionamento dos arquitetos também, sabe? Eu acho que o arquiteto tem muito uma coisa de não mostrar seu trabalho e tal, mostrar para muito pouca gente, eu acho que é muito importante mostrar para o público geral, O arquiteto tem uma coisa que assim, o arquiteto casa com o arquiteto, amigo do arquiteto, mostra o projeto para o arquiteto, aí reclama que não, pô, ninguém procura os arquitetos, fala, pô, você não conhece ninguém que precisa de um arquiteto mesmo. Ou seja, uma panelinha. É uma panelinha, então eu acho que isso é uma coisa ruim, eu acho que o arquiteto tem que saber, ser mais conhecida a importância da projetual na cidade, no prédio, na casa, e não só na decoração do apartamento, assim, nesse sentido, por exemplo, a abordagem da vejinha que vem mostrando a arquitetura já é um ótimo instrumento, assim, para as pessoas entenderem, pô, olha, prédios novos, olha como pode ser diferente e tal. A gente fez um prédio... São Paulo poderia ser mais bonita? Pois é, a gente fez um prédio recente outro dia e o primo da minha mulher estava no churrasco comigo e falou, poxa, na minha rua lá fizeram um prédio tão legal, queria que você visse e tal. Eu falei, é mesmo, que rua que é? Ele falou, não, Augusto de Campos, Augusto de alguma coisa, esqueci agora, Augusto de Moraes talvez. E eu, confundi com o outro, falei, será que não é um meu? Não, não é esse lugar. Daí eu olhei, falei, puta, não, esse aqui é meu sim, é um preto, assim, fica pronto. é seu, jura, pô, tão interessante, não tem fechamento embaixo, né? Eu falei, não, tem, porque assim, a verdade é que a gente tem uma violência urbana e o pânico urbano, que é muito maior que a violência urbana, que justifica um monte de coisas que são ruins para a cidade, que é o se fechar, a cancela, a roda da pizza, aquele negócio todo, a comporta, Aquele negócio todo, mas é muito difícil. As guaritas gigantes. As guaritas gigantes. E agora as guaritas são sempre todas reformadas, sendo colocadas no nível da calçada para você poder ficar vendo ali no nível da prova de balas, como se fosse resolver alguma coisa, não resolve. Isso é um equívoco, assim, a gente tem toda uma indústria do pânico, do medo, e hoje em dia, inclusive, você consegue fazer tudo isso remotamente, muito mais bem vigiado por câmeras e tal, do que ficar fazendo portarias gigantescas, né? Aliás, os maiores arrastões da cidade aconteceram em prédios fortificados, né? Exatamente, é muito mais sensato você ter tipo um sistema de câmeras integrados com vigilância que liga para a polícia se acontece alguma coisa rapidamente, do que ficar fazendo portarias medievais, que no fim das contas tem um carinha lá que não está preparado para isso, ele vai ter o quê? Um fuzil para atirar numa pessoa, sabe? Não tem menor cabimento, não dá, é um caso de polícia, não é um caso de, como você falou, medieval, assim, que a gente não tinha polícia, era o único jeito, né? mas eu acho, assim, que a gente, lá, por exemplo, nesse prédio, que foi feito, foi uma espécie de um fosso, assim, que ilumina a garagem, é um vidro, e você vê o térreo no nível da rua, não dá para você entrar no térreo por causa do medo, da segurança necessária para o prédio e tal, mas é um recurso visual, então, de dentro para fora, de fora para dentro, você está no nível da calçada, assim, só tem um vidrinho de guarda-corpo que separa, não dá para você pular e entrar lá dentro, mas é uma situação, já que a arquitetura tenta reverter esse quadro, ainda levando em conta a questão da separação necessária, então, a gente tem recursos para fazer coisas interessantes, né? Os prédios do plano diretor vão pedir lojas embaixo, faixada ativa e tal, naturalmente levam para uma situação que você não tem esse fechamento, ao contrário do que fizeram na CETENCO lá agora, que convidaram a gente para fazer aquilo, até te falei, convidaram a gente para fazer aquele projeto, a gente ouve... CETENCO é bom explicar aquele condomínio na Ministro Rocha Azevedo com a Paulista, onde ficou o restaurante Spot. Isso, isso, exatamente. E que fecharam, colocaram um alambrado preto. Pois é, há uns quatro anos atrás eles procuraram a gente para fazer essa reforma e a gente ficou super empolgada no primeiro momento, olha que legal, um condomínio lindo. É, um lugar super icônico da cidade, é um dos grandes exemplos, um dos poucos grandes exemplos que a gente tinha na faculdade com uma obra mais recente e interessante. Mas a gente ficou empolgada no primeiro momento porque foi conversar com o pessoal e falando, então tem que reformar tudo, arrumar a priorização, refazer a praça, nossa que legal, vamos encher de banco, equipamentos urbanos, fazer isso aqui incrível. Ele não, a gente tem que poder fechar, a gente tem que fechar, mas poder fechar, é a hora que a gente quer fechar. Por que fechar? Qual que é o medo de fechar? Estar tendo um assalto, não aconteceu nada. O que é o problema? As manifestações enchem de gente aqui. E daí? Você está na Paulista, poxa. Se não entrar aqui dentro, você não consegue sair, não dá na mesma. Mas não, não, não. Então a gente fez uma carta que mandamos para o conjunto dos condôminos, são os proprietários, que tem a lua que é proprietário e tal, explicando por que a gente se recusaria a fazer aquilo, porque é contra tudo que a gente acredita na cidade, né? E acabou, alguém fez lá, não sei quem foi que fez de fato o negócio, agora estou fechado. É, não vou entrar para a história. Não, como, pô, vai ficar... Horrendo. Eu não sei como ter coragem de fazer aquilo, né? É uma pena, assim. Então, embora a gente tenha bons exemplos vindo aí, um monte de bons exemplos, acredito, a gente tem uns retrocessos, né? Esse é um grande, assim, um soco na cara, quase, né? Infelizmente. E por último, já que o assunto aqui é sonhar, e a gente também pode sonhar em um dia em voltarmos a ter arquitetos muito influentes no poder político, se amanhã o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, te convidassem, Fernando, quero ouvir teus conselhos, que grande projeto pode mudar a cidade, que pequeno projeto num curto período de tempo poderia aí causar um belo impacto. Que coisas você sonharia de falar aí no ouvido de alguém com poder, com a caneta, com o orçamento? É um papo pra muitas horas. Mas assim... A listinha, a listinha de Fernando. A listinha, é. Olha, eu acho que grande impacto numa cidade como São Paulo, um plano só, é muito impossível, né? A gente precisa ter, talvez, vários master plans que vão pegando de uma macro escala até uma micro escala, porque a cidade é gigantesca, né? E quando a gente começa a falar só de Barra Funda, Higienópolis e tal, a gente fala de Zona Oeste, Zona Central, mas, puta, tem tanto, tanto, opção pra zona sul gigantesca e tal, e tão necessária. Mas assim, Pocket Parks, por exemplo, é uma coisa muito interessante, acontece em várias cidades do mundo super bem aceitas, com ótimos resultados pra sociedade e que custam quase nada e poderiam ser implantados assim, em larga escala pela cidade inteira, né? São pequenos terrenos baldios, fechados, que são da prefeitura, ou que são... e fazem pequenos Pocket Parks que nem precisam ser como a gente conhece, assim, térreo com uma quadrinha, pode ser uma coisa com um prédio antigo, abandonado, quebra metade dele, faz uma coisa em vários andares, por exemplo, na prefeitura. Custo baixo, implantações pontuais, de baixo impacto e altíssimo impacto pra... Vizinhança. Vizinhança, uma vizinhança estendida, assim, de até uma rádio de 10 quarteirões, por exemplo, usufruindo no espaço desse, que é bastante já, né? A gente tá falando de quase um quilômetro quadrado, assim, desse tamanho, assim, talvez mais até. Então, é bastante gente se for em áreas mais populacionalmente densas. Claro. Mas, isso seria uma ideia só. Eu acho que o projeto invoga agora a questão toda do minhocão, né? Que já se falou bastante, sabe, na veja e tal, mas que eu, por exemplo, acho louvável ter o desejo de mexer no minhocão, mas eu acho que o projeto que tá lá, pelo menos que foi apresentado até agora, é uma coisa cosmética, né? A gente precisa de um trabalho intenso, talvez ligado até uma operação urbana e porque a gente tem questões diversas, tipo, a manutenção da população local, que prédios vão ser construídos aqui, com que leis, com que regras, e mais importante, como é o projeto do minhocão, não é só botar um parque em cima, tem lugares que você precisa tirar trechos ou tirar as vigas de borda e pelo menos deixar ele mais estreito para você poder dar um parque em cima, mas iluminar embaixo, como é que fica essa questão toda de baixo, a relação com as praças, as subidas, e até possíveis ligações com edifícios que estão abandonados ou que estão subutilizados ao redor, que o governo público podia comprar, ligar e fazer equipamentos urbanos também. Então, acho que já é um projeto muito, muito, muito interessante, mais interessante, inclusive, que com a Highline, mas para isso você precisa de um projeto, precisa fazer ao longo prazo, não dá para você resolver isso em dois anos, em dois anos você faz o projeto, a obra vai mais um tempão, e o que você faz com o trânsito, o que você faz com essas questões. O incentivo de ciclofaixas, do uso de patinetes e equipamentos elétricos, eu acho que tem que ser brutal na cidade, uma forma realmente muito eficiente de se locomover, eu lembro da faculdade que o Paulo Mendes criticava, fazer ciclofaixa para quê? Imagina alguém de terno vai andar aqui, a cidade de São Paulo cheia de altos e baixos, a pessoa vai andar lá um quilômetro, vai chegar toda suada no trabalho, não dá, ele tem um ponto aí, na verdade é difícil andar em São Paulo, mas com as bicicletas elétricas não é difícil. As pessoas já estão usando, aliás, de terno e gravata. Por isso que eu acho que é uma revolução grande, que a gente está achando, ah, que bonitinho, mas não é que bonitinho, é isso incrível. Desestressa a cidade. Desestressa a cidade, você consegue um meio de locomoção muito mais simples, barato, de custo baixo, sem poluição, que o cara não fica suado, realmente é possível, entendeu? Então, acho que essa coisa do transporte periférico, vamos dizer assim, não das macrovias, é muito importante estimular, não sei exatamente como. O verde na cidade é importantíssimo também, a gente tem alguns bons exemplos aí, exemplos de lugares que eu não gosto, mas, por exemplo, na Marginal Pinheiros, que eu acho toda Marginal Pinheiros um equívoco, mas a coisa de plantar ao redor dela ficou muito melhor do que era antes. Tinha uma foto 10 anos atrás, agora é uma mudança muito grande do visual e tal, que faz ficar mais agradável a cidade. Então, eu acho que essas questões são muito importantes. E, claro, o investimento do transporte público e metrô é uma coisa que nem precisa falar, né? É óbvio para qualquer pessoa que já viajou para qualquer cidade, porque a gente não tem metrô suficiente, ou como a gente fez coisas como toda a Operação Faria Lima lá sem metrô, sabe? Que é uma coisa maluca, para dizer o mínimo, maluca. E as pessoas foram para lá e ocuparam, e assim... E passam pelo maior congestionamento da vida todo dia. Exatamente. E o lugar que tinha, sei lá, dois velhinhos morando, passaram a ter mil pessoas trabalhando. Então, quer dizer, e sem ter transporte público é um equívoco muito grande. A gente não pode se dar o luxo mais de fazer esse tipo de coisa, né? A gente precisa realmente investir a densidade em lugares que são abastecidos pelo transporte público, infraestrutura urbana. Por isso que acho que a gente acaba sempre caindo na questão do arco do Tietê, ou a questão de adensar o centro, ou os bolsões perto do centro que são subutilizados por Brás, Paris, como fazer para essas áreas serem ocupadas novamente. Com moradia, né? Com moradia. Tem comércio lá, mas também mais tipos de comércio, né? Não só o negócio atacadista, assim. Tem uma coisa, uma vida mais perene, assim, de dia até a noite, né? Por exemplo, à noite você vai lá no Brás. Seis da tarde, sete da tarde, e não tem ninguém. Não, na terra de ninguém, tem só aquela pizzaria lá, castelões no meio, mas nada, assim, uma coisa muito louca. E é muito difícil fazer a coisa da volta ao centro, né? O movimento Vivo Centro e tal, já existia há duas décadas, assim, mas conquistou alguma coisa, mas não o suficiente. Por outro lado, tem que fazer essas coisas sem também gentrificar totalmente os bairros. É uma coisa difícil, mas eu concentraria, realmente, o poder público em projetos que pudessem atender a periferia. Tem projetos grandes a serem feitos, mas também pequenos projetos pontuais que já ajudam muito as pessoas, incentivando o esporte, coisas assim, espaços públicos com segurança que fazem a diferença na educação das crianças e dos adolescentes. E acho que a questão de mobilidade e a questão de adensamento dos bairros que já têm infraestrutura urbana são essenciais. Vocês já notaram a listinha? Olha, o Fernando trouxe aqui a lição de casa, vários itens e acho, como o Fernando falou, a arquitetura, durante muito tempo, mais do que deveria, ficou aí restrita para conhecidos, para uma pequena minoria e chegando a pouco, você não tem como influenciar. Então, peguem o link desse podcast, mandem para os seus amigos no governo, vai que aí o governador ou o prefeito convidam o Fernando Forte aqui para um chá da tarde para se aprofundar nesses assuntos e também para que mais gente que não seja só os arquitetos, ter um amigo advogado, ter um amigo economista, ter um amigo empresário, que se envolvam com o tema que vai ser mais fácil, convencer das mudanças que São Paulo tanto precisa. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Raul. Foi um prazer conversar. E até terça que vem com o próximo São Paulo Sonha. Até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.